Essa música chama-se Não Desista! Essa música chama-se Não Desista! Fala, luta, tudo que nunca faz E só brincar e eu deixo pra trás Segue o exemplo que eu vou te dar Nunca desista! Não desista! Mostra a dor no estante o rumo errado Torce em braço, seja derrotado Essa sua paixão se não exista Não Desista! E acabe vocês comigo! Eu vou te mostrar! Para quem? Eu vou te regular… Tchau, tchau Eu vou te mostrar o que posso fazer Fazer muito mais do que esperam de mim A solidão contra o rabo demais A vida é o zão e vai ficar feliz Eu vou te mostrar 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 Eu vou te mostrar